Olá, o Instituto de Negócios Amway traz grandes empreendedores para compartilhar com você um pouco de sua história e visão pessoal. É isso aí, esperamos que a experiência destes grandes nomes sirva de inspiração para o seu sucesso. Mesmo que você saiba dar o plano, é importante que na próxima terça-feira você vá ao Open. Nas estrategias dos tempos modernos, É importante estabelecer um dia de Open para você poder passar as informações. Por que o martes? A quem se lhe ocorreu que fosse o martes? No México, nós fazíamos isso qualquer dia. Mas mudando para a terça-feira, Os resultados apareceram imediatamente. E não importa se você está no México, no Brasil ou em qualquer outro país, Você pode fazer essa pergunta em qualquer audiência, E a resposta é sempre a mesma. E eu vou mostrar para vocês aqui de novo. Vocês perguntam para as pessoas O que as pessoas pensam nas segundas-feiras? A segunda, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta. O que as pessoas pensam nas segundas-feiras? A feita, merengue. Em qualquer parte do mundo, em qualquer parte do mundo, Você perguntas isso e a gente reaciona igual. Por quê? Porque estamos globalizados. A qualquer lugar do mundo as pessoas pensam do mesmo jeito. Porque hoje já estamos globalizados. Então, nesse negócio isso tem a repercussão. Nós sabemos que as terças... Isso é, em espanhol, a segunda feria, em português. Terça. Viste que, enquanto você se equivoque, o equipe te ajuda. Então, na terça-feira, as pessoas já estão refletindo sobre o que elas gastaram durante o fim de semana. Usaram o cartão de crédito. Convidaram amigos para jantar. E na segunda-feira, as pessoas estão fazendo contas. Como eu vou pagar? Com o que eu ganho, isso não dá para pagar. Se tivesse alguma coisa a mais, eu faria. Estou buscando uma solução para os problemas. Isso passa para 99% das pessoas ao redor do mundo. Então, o fato de a gente dar o Open na terça-feira, faz com que você tenha uma audiência, um público que está atento à oportunidade. nos dias seguintes, no miércoles, no jueves, no viernes, no sábado, no domingo e no lunes, nos dias seguintes, no quarta, quinta, sexta, sábado, no domingo e na segunda-feira, te vão dar a oportunidade de ter um programa a seguir. Você vai ter a oportunidade de ter um programa para seguir. para que a informação que você teve na terça-feira vai ter uma segunda etapa. E ao chegar no próximo martes ou na terceira-feira, no Open, se vai repetir esse esquema, viernes, sábado, domingo e lunes, para começar a estabelecer um padrão. Nós somos pessoas de hábitos, pessoas com padrões de comportamento. Eu, por exemplo, se vejo um homem, o saludo como um padrão. Eu, se vejo uma pessoa, um homem, eu cumprimento, dou um aperto de mão. Se vejo uma mulher, eu dou um beijo. É um padrão. É um padrão. Não pode traduzir. É um hábito, ele faz isso por hábito. Os homens, ele cumprimenta com a mão, as mulheres, ele dá um beijo. Eu não quero, mas é um hábito. Esta informação, quando a gente vê o plano e como pode gerar dinheiro extra, Há um interesse, há uma atenção especial. E o trabalho que você vai ter agora é que nos próximos dias, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo e segunda, Você vai aproveitar que as pessoas estão interessadas. Então, nos próximos dias, você vai ter duas etapas. Entre a quarta e a sexta, É importante que a equipe que está fazendo o negócio É importante que a equipe que está fazendo o negócio Vá à casa do novo Para apresentar como se lena o contrato Para apresentar como se preenche o contrato Os produtos, os catálogos As coisas que mais interessaram a pessoa nova E para que o seu negócio tenha maior possibilidade de sucesso Quando eu comecei esse negócio E a mim me dieron o plano, eu estava muito entusiasmado E mostraram o plano para mim, eu fiquei muito entusiasmado Fiz uma lista E as primeiras pessoas que eu pensei que iam ser meus sócios Quando eu dei a informação Eles deram muito mais informação para mim Toda negativa E eu comecei A temblar Afortunadamente, eu tinha onde recorrer para me fortalecer Se uma pessoa nova vai ao Open E não se leva a ferramenta nova para estúdio em sua casa Se uma pessoa nova que vai ao Open Não leva ferramentas para poder vir em casa Seguro vai entusiasmada Ela vai entusiasmada Mas é muito mais provável Que encontre Actividade contrária Mas é muito mais provável Que ela encontre informação contrária De la outra forma Te vou poner um exemplo Eu vou colocar um exemplo Quando eu mostrava o plano em uma sexta-feira As pessoas se emocionavam Quedávamos de ver-nos Em la segunda É, a gente combinava de se encontrar na segunda-feira Para firmar Para assinar Mas o que as pessoas fazem no fim de semana? Baila Se vai com os amigos E se olvida Dança, sai com os amigos e esquece Quando você encontra com ele na segunda-feira E pergunta Vamos assinar o contrato Eles respondem Assinar o que? Já não se lembra E no caso de que ele tenha Comunicado A outras pessoas Que vai começar a fazer um negócio E no caso de ele ter falado Com outras pessoas Para começar um negócio Não sabe bem de que se trata Não sabe exatamente Não conhece os produtos Não conhece os produtos Não conhece o equipo Não conhece o equipo de apoio Não conhece o corporativo Não conhece o corporativo Não conhece a empresa Não teve acesso na internet Enfim Não sabe Enfim Não sabe A gente é muito fácil Que lhe ganhe Na Comunicação É muito fácil As outras pessoas Ganharem dele na comunicação Sin embargo Regresando ao exemplo Quando esta pessoa Hable com alguém No viernes Então Voltando por exemplo Quando esta pessoa Fala com alguém Na sexta-feira E durante o fim de semana Ele pode receber Objeções como Isso é uma pirâmide Isso não funciona Isso já passou de moda Desculpa Isso é uma pirâmide Isso não funciona Isso já passou A diferença Entre que este Dando informação Sem sistema A diferença Enquanto ele está Tendo informação Sem o sistema Ao contrário Quando ele tem O suporte Que a equipe Deu para ele Nos primeiros dias Mais o sistema Que ele estudou Durante o fim de semana Vai ter algo Que no negócio Chamamos postura Vai ter O que nós No negócio Chamamos de postura Muitas vezes Em grupos Hemos visto Muitas vezes A gente tem visto Nos grupos Que se alguém Diz Isso é uma pirâmide Se alguém Diz Isso é uma pirâmide A gente Diz Não Isso é ilegal Estou em algo Malo Não Isso Então deve ser Ilegal Eu estou Num negócio Ruim Com a informação Correta Na cabeça Com a informação Correta Na cabeça A forma De responder Mais simples A forma De responder Mais simples As pessoas Seria Por que E dizer Por que E deixa Que eles Tenham O problema De explicarlo E deixa Que eles Tenham Problema De explicar Passa Caneta Por que Por que É muito difícil Demostrarlo Você sabe Que se você Levar ele Na loja A primeira Coisa Que ele Vai ter É uma Fatura Por comprar Uma pasta De dente Isso Você Quebraria O esquema De que Uma pirâmide De que Uma pirâmide É ilegal E uma Algo Que seja Ilegal Não dá Facturas E alguma Coisa Que é Ilegal Não dá Nota Como Um Dato Então Isto Te vai Ajudar A que Em Os Primeros Dias O Equipo Mas O Sistema Trabalhem Sobre O Novo E Ele Sem Necessidade De De Tu Companhia Todo O Tiempo Isso Vai Ajudar Com Que Você E A Sua Equipe Trabalhe Um Novo Isso Vai Te ajudar Que Que Ele Sem A sua Presença Constante Tenha Postura Necessária Para Proponer Adequadamente O Negócio Para Ele Propor Para Outras Pessoas Adequadamente O Negócio Quando Ele Les Dá Informação A Su Vecinos Amigos E Familiares O Fim De Semana Quando Ele Dá Informação Para Amigos Familiares Vizinhos Amigos Durante O Fim Semana Se Vai Encontrar Na Segunda Feira Que La Gente Está Buscando En Esa Fecha Una Oportunidade Se Acuerdan Como Empezamos La Plática Que Está Pensando La Gente Los Lunes En La Tarde Tengo Problemas Ojalá Haya Una Forma De Resolver Tengo Problemas E Tomara Que Haja Uma Forma De Resolvê-los E Entonces Vas A Regresar Al Mismo Esquema La Próxima Semana Ahora Vayamos Al Ponto Específico De Como Se De Manejar Un Open Yo Espero Que Todos Estén Haciendo Muy Bien Aqui Pero Es Mi Labor Sobre Todo Con Los Novos Que Entiendan Como Se De Trabajar En Equipo Vamos Vamos Pensar Que Este Es El Salón Del Open Y Estás Platicando Con Tus Invitados Vamos Imaginar Que Aqui É O Salón Da Open E Que Você Está Trazendo Seus Convidados Há Um Ambiente Camarada Tranquilo De Relaxamento E Podrías Pensar Que Levar A Um Dois Ou Os Invitados Que Mais Puedas Tu Ya Cumpriste Con Tu Parte En El Arreglo Con El Equipo Então Você Já Cumpriu A Sua Parte No Planejamento Da Equipe E No Entanto Não Acaba A Sua Participação Ela Está Apenas Começando A Forma Como Lo Hacemos En México É Que Todo Mundo Está Platicando E Na Hora Exata Uma Person Sube Ao Escenario E Dice Buenas Noches Como Están Todos Diz Boa Noite Como Están Todos Talvez Tu Has Visto Reacciones De Uno E De Outro Tipo Hola Uno Siguen Platicando Otros Se Sientan Otros Todavía Salen Você Tem Várias Reações Algumas Pessoas Sentam Respondem Outras Ficam Conversando Outras Ainda Saem Eso Es Un Indicativo Isso É Uma Indicação De Que El Equipo De Que Equipe A Uno Tiene La Jogada Programada De Que Fazer Quando A Pessoa Sobe No Pau É Muito Importante Que Você Sabe Qual Seu Papel No Momento Que Alguém Sobe Diz Boa Noite Como Estão Tu Jogada Deve Ser Con Tu Invitado Con Se Con Vem Vem Pronto Vem Sientate Porque Va Empezar Vem Vamos Logo Vem Senta Vem Corre Vamos Sentar Rapidinho Porque Já Vai Começar E Procura O Melhor Lugar Se Tu Sabe Que Ele Não Trae Papel E Lápis Para Escribir Tu Proporcionas Se Se Sabe Que Ele Não Trouxe Papel E Lápis E Ele Não Trouxe Então Você Proporciona Para Ele E En Que Estás Haciendo Eso Tu Ayudas A Tus Co-equiperos Y Você A Otras Pessoas Da Su Equipe A Dar A Boa Vinda Para A Que Dice Boa Noite Eso Cria Una Magia En El Momento Del Arranque Se Solamente Algunos Atienden Algunos Aplauden Y Algunos Saludan Se Apenas Alguns Atenden Aplauden Y Saúdan La Primera Jugada Para Arrancar El Partido En Vez De Dar Para O Lado Opuesto Del Adversario Es Como Se Pate A Bola Para Atrás Que Haria El Árbitro En Un Partido De Fútbol Si Pate Atrás Otra Vez Hay Reglas En Cambio Cuando Alguien Sube Al Escenario Y Ya Son Las Ocho Para Empezar Y Dice Buenas Noches Como Están Todos Y Viene Una Reacción De Todos Los Que Ya Saben Su Jugada Que De De Pasar Cuando Alguien Sobe No Poco Qual Seria A Primeira Jogada Que Você Que Está Embaixo Deberia Fazer Ahí Se Está Poniendo El Ambiente En Un Cierto Nivel De 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 El Invitado Dice Algo Va Pasar Pone Atención Es Como Cuando En El Cine Dicen Tan 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 El Va Decir Buenas Noches Que Bueno Que Están Aquí Tomen Su Asiento La Persona Que Yo Voy A Presentar Tiene Estos Éxitos Tiene Esta Tra Tire Pongan Atención Y Yo No Le Quiero Tomar El Tiempo Solamente Les Pido Que Me Ayude A Enrique Almeida Então Foi A Presentação Inicial Da Open Então Os decibeles En La Presentación Tu Como Parte De Un Equipo De Ser Arriba De Los Primeiros De 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 Então Os decibeles No Inicio Da Open Você Como Equipe De Participação Já É Mais Alto Do Que Deveria Ser Normal Você Está Mandando Uma Mensagem Subliminar Ao Se Convidado Nós Somos Uma Equipe E Aquele Que Vai Falar Tienes La Suerte De Que Esta Vez É O Máximo E Você Está Tendo A Sorte De Que A Pessoa Que Vai Falar Hoje É O Máximo Não Importa Se Enrique Ou Aquele Designado Para O O Recibimento Tiene Que Ser En Altos Decibeles A Recepção Tem Que Ser Mais Alto Decibel Isso Ayuda A Destapar La Dos Novos Quando 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 El Open Termina Quando A Open Acaba La Labor Tuya O Teu Trabalho É Fazer O Seguinte Passo Dois Em Uno Dois Em Um Buscar La Manera Vamos Pensar Que Tito Es Mi Invitado E Yo Estoy En La Terceira Fila La Última Mi Labor Es Decir Ya Terminó Ven Tito Ven 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 Voy A Ver La Manera De Presentar Con Orador Sabes Que Mira Tito Ele Es Una Persona Que Yo Estoy Siguiendo Sus Pasos Me Ayudado Y Entonces Empiezo A Tratar De Crear Una Empatía Entre Nuevo Y Aquele Que Esa Noite É O Top El Más Alto A Mi Me Gusta Mucho Dar El Open Yo Gosto Muito De Dar Open Entonces Esa 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 Grupos No No La Saben Que Muitos Grupos No Saben Y Puede Haber Una Exposición Muy Buena Del Orador Y Puede Ter Una Exposición Maravillosa Del Orador De La Audiencia Mas 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 O Ambiente Da Audiencia Es Una Audiencia En Que Casi No Se Escucha Lo Que Está Pasando No Surge La Mecánica No Se Hace La Mancuerna Estamos claros En Eso Estamos Claros Ya Sabemos Lo Que Vamos A Hacer El Martes Y Yo Voy A Recibir Una Llamada De Enrique O De Alguien Para Saber Que Funcionó Muy Bien Siguiendo En El Império Romano Que Tal El Império Romano Se Destacó Porque Tenía Conquista Tras Conquista Tras Conquista Tras Conquista Y Sus Fronteras Se Aumentaban Se Aumentaban Se Aumentaban Se Aumentaban E As Fronteras Aumentaban 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 Tenemos Que Aprender De La Historia Y Ver Como Hacían Las Cosas Exitosamente O Sin Éxito Y Aprender Para Ver Como Se Fazia As Coisas Con Sucesso Y Sem Sucesso Los Romanos Tenían Como Fundamento Para Ampliar Su Territorio El Conquistar A Otras Tribus A Otros Conquistar Otros Povos Tempo Com Os Resultados Vocês Vão Recordar Essa Conversa Porque No Bom Sentido Da Palavra O Que Aqui Se Están Empezando A Criar São Impérios De Empresarios Independientes Que Vão Criar Novas Generaciones Com Novas Maneras De Pensar E Vão Deixar Um Legado A As Futuras Gerações Com Respeito Que Merece A Empresa Não É Um Negócio De Sabão É Um Negócio De Personas Que Se Convierten Em Líderes É Um Negócio De Líderes Que Enseñan A Otros A Liderar É Um Negócio De Líderes Que Ensinam A Outras Pessoas A Liderar A Manera Que Se Logram Conquistar Más Terrenos Então Que Vamos A Recordar Que O Open É Parte De A Misma E Sabemos Qual É Formação De Ataque Então Vamos Lembrar Que O Open Faz Parte Da Questão De Conquistar E Que Isso Faz Parte Do Esquema De Atacar Estou Seguro Que Los Que Aqui Tenemos Más Tiempo No Negocio Hemos Vivido Épocas En Las Que Vamos A Líder Líder Eu Tenho Certeza Que Algumas Pessoas Que Estão Aqui Há Mais Tempo Que Já Passaram Por Situações Que Você Chegava Na Open E Alguns De Te Ponían Nervioso Dechavam Você Nervoso Quando Você Cumprimentava Porque Parece Que Era O Último Sopro De Vida Que Você Tinha E Então Quando Você Transmite A Gente Estou Entusiasmado Então Quando Você Transmite Ah Eu Acho Que Estou Tão Entusiasmado As Pessoas Não Sei Como Mas Elas Percebem Que Não Está Certo Então Tem Que Conhecimento A Segunda É Conhecimento Então Se Você Pensa Que Com Um Ou Duas Opens Você Já Sabe Tudo Te Falta Muito Se Servidor Tiene Dez Anos Fazendo Este Negócio E Ainda Estou Aprendendo Tenho Muito Que Aprender Então Tem Que Que Tem Melhores Resultados Do Que Eu Nós Temos Que Estudá Cuidado Cuidado E Imitar As Cosas Que Dão Resultado Ok Después De Que Los Romanos Conquistaban Una Aldea Ou Un Una Tribo Ou Como Lo Quieras Ver Depois Que Eles Tu Sabes Que Iam Informações Com La Espada Na Mão Até Que Se Rendiam Duas Alternativas Para Aquele Que Se Rendia Você Quer Se Unir A Mim Ou Te Queres Morrer Assim Era Se La Gente Optava Por Não Unirse Era Muerte Mas Se As Pessoas Diziam Sim Eu Quero Unirme Que Haciam Los Romanos Vem Toma Um Baño Come Recupera Tus Heridas Toma Aliento Tomar E Amanhã Vienes E Amanhã Você Vem E Te Vou Enseñar A Manejar La Espada Corretamente E Eu Te Enseñar A Usar Espada Corretamente Não Queres Não Queres Muerte Morte Trabalho Trabalho Segunda Terceira Quarta Quinta Sexta Enero Febrero Marzo Abril 2001 2002 2003 Muerte Morte Trabalho Diário Empregue Sabe que as pessoas Morrem Fazendo Isso É Certo Então Você Quer Se Unir Venha Open Relaxa Toma Alimento Reflexiona E Amanhã Para Que Te Enseñe A Usar Espada Todos Aqui Sabem Usar Espada Essa Espada O Escudo Ok Nessa Parte Eram Inteligentes Porque Ellos Decían Com El Mismo Número De Ejército Nessa Parte Eles Eram Muito Inteligentes Porque Com Mesmo Número De Exércitos Puedo Conquistar A Un Ejército Menor Posso Conquistar Um Exército Menor Pero Se Há Uno Que Este Igual Ou Maior Me Cuesta Trabalho Conquistá-lo Me Cuesta Trabalho Conquistá-lo Pero Se Sumo A Más Pessoas A Esta Equipe Meu Exército Cresce E É Mais Poderoso Isso Eles Chamavam De Fortalecer Como Podemos Estar Fortalecidos Nosotros Artistry Nutrilite Cuidado Personal Cuidado Del Hogar La Corporación Los Fundadores Los Co-Fundadores Los Lugares De Trabajo En Donde Nació Hace Quantos Anos En Quantos Países Quantos Anos En Brasil Etc Etc E Eso Te lo Dice Muy Facilmente Tito Toda Informação Sobre Empresa Etc 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 Fácil Toda História Toda História Da Empresa Todo Lo Que Tienes De Respaldo Tudo Que Você Tem Por Trás De Você De Não Algo Se Não É Forte Está Claro Está Claro Claríssimo Claríssimo Ok Neste Fortalecer Neste Fortalecer É Que Eu Vou Absorver A Informação Eu Sei Que Já Te Hablaram Carlos E Fátima Ayer Um Poquito De Esto Mário Também Pero Necesitamos Ser Mais Fortes Porque Necesitamos Conquistar Um Salão Mais Grande Nós Queremos Ser Mais Fortes Porque Queremos Um Salão Maior Quem Quere Conquistar Um Salão Mais Grande Quem Quere Um Salão Maior Se Começar A Fazer Perguntas Talvez Você Não Saiba Todas As Respostas Você Precisa De Informação www 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 Ok Por 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 exemplo Informação Informação Alticor Alticor É O Corporativo Mundial É O Corporativo Mundial Você Precisa Saber Quick Star É O Corporativo Nos Estados Unidos E Canadá Amway É Em Mais De 80 Países Com Isso Se Completam 85 Países E Territórios Que Este Imperio Ha Conquistado Isso Completa Os 85 Países E Territórios Que Este Imperio Ha Conquistado Nós Fazemos Parte Desse Exército Você Tem Que Que Em Brasil E Alguns Outros Lugares Que No Brasil E Alguns Outros Lugares Tem Pessoas Do Se Exército Conquistando Novas Aldeias Conquistando Novas Aldeias Conquistando Novos Adeptos Conquistando Novos Adeptos Então Tem Que Que Quando Você Na Cozinha De Uma Casa De Um Casal Que Você Não É O Único Essa Noite Que Está Fazendo Isso Que Há Milhares E Milhões De Pessoas Ao Redor Do Mundo Fazendo A Mesma Coisa Que Você Porque Tienen Uma Visión Del Futuro Porque Quieren Cambiar Sus Vidas Porque Quieren Dejar Um Legado Estão Dispostos A Fazer O Trabalho Estão Comprometidos Com Seu Próprio Negócio Quando Isso Queda Na Mente De Todos Nós Gravados É Que Sabemos Que Vamos Estar Constantemente Tener Mais Fortaleza E Necessamos Mais Informação Os CDs Os DVDs Os Livros Folhetos Folhetos As Revistas As Revistas Os Reportages Incluso Inclusive As Reportagens Há um Tempo Atrás No Discovery Channel Por E Um Tempo Atrás No Discovery Channel Saliu Um Reportage Sobre O Que Era O Mundo Nutrilite E Discovery Channel É A Nível Mundial Se Todos E Cada Uno De Nos Tivéssemos Estado Atentos A Acercar Adeptos A La Televisión El Dia Que Aparecia Esse Documental Para Acercar As Pessoas Para Verem Esse Programa No Dia Que Fosse Apresentado Documentário Em Em Vez De Que Fues Tu Com Poquita Información I Vez De Você Com Pouco De Informação I Ia Ser Discovery Channel Unido A Nutrilite Dando Muita Informação Dando Muita Informação E Essa É Uma Maneira De Conquistar Também Tem Que Estar Atentos A Todo Que Está Passando Em Nuestro Negócio Então Esta Também É Uma Forma De Conquistar Tem Que Estar Atento Para Tudo Que Está Acontecendo Nosso Negócio Então Estamos Claros Que Necesitamos Estar Fortes Para Poder Conquistar Novos Territórios Então Estamos Claros Que Temos Que Copiando Su Técnica A Comparação Entre O Que Faziam Os Romanos E O Que Fazemos Nós É Uma Vez Que Eles Fortaleciam Os Mais Fracos Eles Induziam Los Allegavam A Su Cultura Estos Pueblos Então Os Povos Eran Conquistados Porque Não Sabiam Guerrear Porque Não Sabiam Guerrear Não Tinham Ferramentas Armas Espadas E Não Sabiam Como Defender Se Depois De Que Passavam A Ser Parte Do Império Romano Aprendiam A Se Defender A Brigar Por Algo Maior Adosarse A Una Nueva Cultura Qual É A Nueva Cultura Qual É A Nueva Civilização Qual É A Nueva Cultura A Nueva Civilização Como Civilizavam A Luz de Las Villas A Luz de Las Aldeas Como É Que Eles Faziam Para Fazer Isso Com As Pessoas Que Viviam Nas Villas Nas Aldeas Los Romanos Sabiam Lenguas Astrologia Astrologia Matemáticas Música Escultura Escultura Los De Las Villas Teniam Dialecto Haciam Esculturas Con Barro E Llovia E Se desfazia Los romanos Os romanos Faziam Isso De Mármore E Hoje Temos Prova De Que Isso Transcende O Tempo Nós Vemos Tu Não Queres Tener Um Negocio En Que As Redes E Tus Associados Sejam Como Pasteles De Lodo Como Pasteles Pasteles Como Pasteles De Barro Como Tortas De Barro Que Se Desfazem Ok Tu Não Queres Que Sejam Ellos Quienes Estén Levantando Um Negócio Basado En Lodo Você Não Queres Que Esteja Montando Um Negócio Baseado No Mármol Você Queres Um Negócio Que Esteja Baseado Na Mármore Na Pedra Firme Como Então Eles Civilizavam Não Te Não Andes Com Uma Varinha Na Mão Ponte Uma Túnica Ponte Sandálias Carregue Uma Espada Leia Essa É A Chave Para Fortalecer Uma Nova Cultura Como Cozinavam Eles Com Leña Barro Num Buraco Como Lo Haciam Eles Construí Uma Cocina Poniam Todo Em Orden Limpavam Teniam Agua Corrente Para Limpar Que Tiene Que Ver Isso Com O Negocio Como Compra A Gente Os Enceres De Uso Diario Como As Aldeas Allá Fueras Compram Lá Fora As Coisas De Uso Diario Quando Lembra Como Lo Hacem Los Romanos En Su Nueva Civilización Como Lo Hacem Este Império Entre O Dia Primeiro E Dia Quinze Minha Cultura Minha Civilización Fazemos O Pedido Lo Lo Por Telefono Lo Por Internet Pela Internet O Voy A Tienda O Voy A My Shop Pero No Podemos Surpreender A Nosotros Membros De Un Império Es Dia 16 Hoje Dia 16 Es Dia 20 Dia 31 Ya Hice El Pedido Já Fiz O Pedido Do Mês Fiz Me 200 Puntos Chequei Se Minha Equipe Já Fez Isso Te Van Conquistar Aún Estás Forte Você Não Está Forte A Equipe Forte Dia Primeiro Dia Dois Até No Máximo Dia Quinze Meta Meta Hacemos Ciertos Cambios Em Nuestra Vestimenta Fazemos Mudanças Em Nuestro Vestimenta Fazemos Ajustes Em Nuestro Reloj Las Citas Son A Esta Hora A Esa Hora Es La Cita O Encontro É Tal Hora Y É Nessa Hora Que Vai Ser Encontro Cometan O Mesmo Error Que Muchos mexicanos Otros latinoamericanos México Dice Nos Vemos Al Rato 20 1 2 2 Hora Nos Vemos A 8 No Open Y Para Asegurarme De Que Yo Lo Voy A Ver A El Voy Estar Antes Porque Esa Forma De Conquistar Sendo Fortes Onde Otros Son Débiles Onde Os Otros Son Fragiles E Quando As Pessoas Perceberem Que Conquistando Se Tienen Beneficios De Una Nueva Civilización La Gente Opta Por Unirse Es Así De Simple A Donde Le Gusta Ir Más A La Gente A Un Velório A Un Entierro O A Una Boda Onde As Pessoas Gostam Demais No Enterro Num Casamento Por Que Porque El Entierro Significa Fin Muerte Llanto Tristeza Dolor Porque Porque O Enterro Significa Morte Tristeza Fin Dor Que Significa Una Boda Esperanza Inicio Vida Fiesta Alegría Entusiasmo E Tudo Isso Tudo Alegría Fiesta Entusiasmo E Tudo Isso Estas Hablando Ahora In Italiano E Tutu Entonces Con Estos Simples Tres Pasos Lo Que Trato De Acercarte A Una Visión Porque Se Que Viste Ahorita Los Romanos Se Que Viste Una Ciudad Romana Se Que Viste Una Villa Se Que Viste Gente Vestida Con Con Una Piel De Oveja O Lo Então Eu Quero Dizer Que Si La Historia Nos Dice Quien Es Oh Eu Quero Dizer Que Esses Três Passos Que Você Vira As Três Partes Que Você Está Visualizando O Que Foi O Império Romano Que É O Nosso Negócio Como Conquistar Como Crescer Como Ficar Forte A Mi No Me Importa Se Eres Médico Estudiante Ama De Casa Doctor Ou No Momento Que Assina Para Fazer Esse Negócio Volviste A Tomar A Lideranza Na Sua Família Para Dizer Para Eles Esta Vez Com A 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 Sim Vamos Alcançar Tudo Aquilo Que A 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 tenho que me fazer profissional como é que o médico chega na mesa de operações como é que ele se veste de tênis e boné se põe guantes, se põe bata se prepara e tem todo um instrumental ele não começa a cirurgia muitos de nós começamos a operação com outras pessoas sem ter todos os instrumentos à mão alguém começa a sangrar em uma cozinha de um departamento e você não tem as pinças para segurar a hemorragia as bandagens para garantir que ele vai viver às vezes salimos de uma casa e os deixamos muito mais com temas, com dúvidas e com temores porque nós transmitimos para ele as nossas próprias dúvidas e temores às vezes se eu quiser conquistar o Tito e eu venho a conquistá-lo assim Tito, te conquistarei? Podrei? Vem comigo? Eu tenho que saber que minha posição com Tito tenho que assegurar-me de que quando meu seja esta eu tenho que assegurar que quando minha posição seja esta olha Tito, tu e eu vamos ser grandes amigos olha Tito, nós vamos fazer grandes amigos mas você tem que prestar atenção no que eu estou dizendo porque eu sei para onde eu vou e você durante toda a semana, durante todos os meses, durante todos os anos e você durante toda a semana, durante os meses, os anos não has ido a nenhum lugar você não foi a lugar nenhum da sua casa para o trabalho, do trabalho para a casa eu já fui a 23 países, já falo para muitas audiências não devo as tarjetas de crédito tenho autos, tenho casa, tenho departamento tenho roupa, como vim? tenho casa, carro, tenho tudo e tenho muitos amigos no Brasil aí está o consumo, então vamos falar dele vamos falar da vestimenta vamos falar da vestimenta, da roupa vamos falar da pontualidade da pontualidade e vamos falar de uma coisa muito importante em ser profissionais então vamos falar de uma coisa muito importante em ser profissionais com o simples exemplo do doutor vocês têm que perceber que se você entra em uma casa e dizem, sabe o que? estou involucrado com outros empresários em um projeto muito ambicioso você vai dizer, olha estou envolvido com outros empresários em um grande negócio e mesmo sendo uma dona de casa um obrero, carpinteiro ou o que seja sou um empresário independente sou um empresário independente e aí é que você vai mostrar com a sua atitude com a sua conhecimento com a sua presença se isso é certo vou terminar contando para vocês uma história um casal que vão ao médico ele está muito grave grave de morte ele está muito doente quase morrendo detectaram para ele e que se ele seguisse trabalhando todos os dias tem muito perigo que a vida vai embora e ele não está aproveitando eles sentam na frente do médico e o médico depois de analisá-lo revisá-lo e tudo lhe diz não lhe vou mentir olha, não vou mentir para vocês é grave o que você tem muito grave e a única pessoa que pode te ajudar porque tem que estar muito perto de você é sua esposa senhora senhora eu vou dar aqui para a senhora uma receita tudo o que a partir de hoje mesmo tem que começar a fazer com ele para que não morra tudo o que a senhora tem que fazer a partir de hoje para que ele não morra então você pode imaginar a cena tu pode pensar as reflexões de um e outro e o doutor começa a escrever e diz em la mañana seria muito importante e o doutor começa a escrever e ele começa a escrever assim de manhã seria muito importante que quando ele entre ao banho já esteja a regadera calientita então quando ele for ao banho que a água já esteja quente para que ele não tenha cambios de temperatura bruscos para que ele não tenha mudanças bruscas de temperatura quando saia já esteja o desayuno calientito o seu café da manhã já esteja prontinho para que ele possa tomar a maior energia possível ao início do dia que é quando a parte mais pesada para que ele possa ter a maior energia possível ao dia de manhã onde é mais pesada quando ele vai trabalhar ele vai trabalhar porque não tem jeito este exemplo só se aplica para todos os que têm que trabalhar para aqueles que somente têm que trabalhar quando regressa do trabalho ao mediodia só para quem tem trabalho e para quem só trabalha aqueles que não trabalham não precisam se preocupar quando regressa de seu trabalho venga-lhe quando ele voltar do trabalho na hora do almoço tem que haver uma boa sopa um bom guisado um bom cozido bem equilibrado calorias, carboidratos tudo e de preferência que tome outro banho porque tem que sair a trabalhar outra vez na tarde e depois que ele tome um banho porque depois ele vai sair para trabalhar de novo à tarde tem gente aqui que trabalha de manhã e de tarde quando regressa então quando ele voltar de noite depois de 8, 10, 11 horas de trabalho pesado depois de 8, 9, 10 horas de trabalho pesado muito importante essa parte tem que recebê-lo com amor carinho porque vem uma cena equilibrada uma cena caliente não fria e já quando vayan a descansar e quando vão descansar seu espírito precisa levantar-se o espírito dele precisa levantar e você precisa ajudá-lo uma roupa um pouco ligera uma roupa bem leve uns beijos e se pode 4 ou 5 vezes na semana atividade sexual está comprovado que isso levanta e tem mensagem físico e mensagem espiritual com isso vamos ver o resultado saem da sala do médico se sentam no carro e dizem ele senta no carro e fala para a esposa você dirija e já quando ela começa a manejar ela voltea ela a ver e lhe diz como ves então ele vira assim para ela e fala o que você acha ela vai dirigindo olha para ele e diz você vai morrer ultimo ultimo por que creem que lo platico por que que vocês acham que eu falo isso se alguém o que você acredita que vai acontecer se alguém talvez eu não vá hoje na Open o que vai acontecer com essa pessoa talvez não leia esta semana talvez não leia essa semana não os CDs não me convencem me aborrem não os CDs não me convencem me aborrecem é que não sei se vou consumir este mês ou não eu não sei se eu vou consumir este mês ou não você vai morrer você vai morrer esperamos que as experiências compartilhadas aqui contribuam para o seu sucesso tanto pessoal como profissional até a próxima